Recentemente, o projeto Ecomodas promoveu um grande plantio de mudas de árvores em uma área estratégica para a conexão de diferentes zonas da fauna no estado do Rio de Janeiro. Confira. Usando de base o mapa produzido por Caio Alves da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi realizado um plantio de mudas de árvores com o intuito de realizar o reflorestamento de área estratégica. Essa área é estratégica e importante por ser um ponto em que mais de 50 pontos de modelagem de fauna se encontram. A área vermelha apontada no mapa é o lugar em que estes mais de 50 pontos de modelagem se cruzam, possibilitando assim a ligação da fauna do Parque Estadual do Desengano com a área de preservação ambiental de Macaé de Cima barra Três Picos, trazendo assim a integração da fauna dos locais por meio desse fragmento florestal que está sendo reflorestado. Nesta ação, o palmito jussara, conhecido por açaí, foi a árvore escolhida para o plantio. E agora, neste momento, a gente está doando 50 mudas de palmito jussara para um projeto que a gente tem em parceria com a WWF Brasil, na região de Glicério, região serrana de Macaé, que a gente, através dos estudos que a gente tem com parcerias com a Universidade Rural, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Fiocruz, a gente viu que lá é um ponto-chave de conexão da fauna para a conexão entre o Mosaico Central Fluminense e o Parque Estadual do Desengano, uma das maiores desconexões da Serra do Mar. Levando sempre o lema da Ecomodas de Reciclar, as mudas do palmito jussara foram levadas ao replantio em cones de linhas, usados geralmente em confecções. Agradeço muito a todos os parceiros do projeto que propiciam esses encontros, para que a gente continue cada vez mais acontecendo e fazendo o caminho da Mata Atlântica, que seja uma trilha que traga pessoas e, ao mesmo tempo, ser um corredor florestal que atraia cada vez mais floresta, fauna. As pessoas no coração da mata e a mata no coração das pessoas.